Fala pessoal, bom demais! Olha eu aqui mais uma vez, Rua Couto na área, especialista e vendedor da meu celular.com Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica pra você que é Instagram, que mexe no Instagram, que se inscreve no Instagram, que gosta do Instagram, acho que metade do mundo gosta, se não for a metade é mais da metade. Pessoal, então fica ligado aí que antes, antes de eu começar, eu vou pedir pra você dar aquele like, fortalece, dá aquela compartilhada também e se inscreve no canal, fechou? Pessoal, hoje a gente tem aí no Instagram diversas fontes que a gente consegue criar no texto ou quando você tira uma foto e quer escrever uma legenda ou um testamento pro seu mozão, entendeu? Porém, há, digamos assim, códigos. Lembra? Tipo aquele código que você usava no GTA quando você era moleque? Exatamente, tipo isso. Você vai, um exemplo assim, você pode colocar um exemplo, um asterisco e começar a escrever e finaliza com asterisco, a sua letra pode mudar de lado, ela pode ficar mais bonita ou não. Por que que é interessante isso? Pra você que trabalha com Instagram, é muito bom porque você consegue diversificar e se destacar no meio dos outros Instagram, porque se você não se destaca hoje, você não é visto, não é lembrado. E quem não é visto, não é lembrado, não é o quê? Reconhecido, entendeu? Então fica aí uma dica pequena pra você mudar o seu negócio ou até mesmo uma postagem de foto que você vai fazer e pra ficar estilosa. Lembrando que a nossa editora, nossos editores, o nosso backstage aqui vai deixar na descrição aqui o link com esses códigos pra vocês, tá bom? É isso mesmo, a gente vai facilitar e vai deixar pronto lá pra vocês utilizarem. E lembrando, cara, faz o seguinte, você vai lá, você vai escrever, vai tirar uma foto, uma selfie sua, exatamente, uma selfie sua, vai escrever aqui, a melhor loja do mundo é a meucelor.com, ele vai marcar a gente, fechou? Só que só vale se você utilizar os códigos que estão lá, fechou? Lembrando que você pode aparecer nos nossos stories. Valeu, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e dar aquele comentário. Valeu! E não se esqueça de se inscrever no canal.